Olá, muito bem. Seja bem-vindo a essa live, essa live meio não live, que na verdade é uma live, você está vendo como live, mas ela não está sendo gravada nesse momento. Eu não estou ao vivo aqui falando com você, apesar de esse vídeo aqui não ter edição, não ter nada, então ser exatamente como uma live. Por que eu não estou gravando esse vídeo ao vivo? Porque eu quero poder fazer vários vídeos como esse e ir soltando como lives durante todas as semanas aí. E uma coisa legal desse novo formato que você está vendo aqui, desse novo vídeo, eu estou com uma parafernália nova aqui testando algumas coisas, parece que está funcionando, parece que está bem legal, é a gente fazer uma interação como se fosse live. Então o que acontece? Eu sempre vou vir com um tema, hoje, por exemplo, estou vindo com um tema baseado numa pergunta que me fizeram, aí eu pensei, pô, então eu vou gravar aí uma live, uma coisa bacana para as pessoas terem acesso a esse conteúdo. Vão ser conteúdos mais longos, então que eu vou refletir mais, que eu vou falar um pouco mais, que eu vou trazer muito mais conteúdo para quem é missionário, especialmente para quem é missionário, vai ser uma coisa mais informal. E o legal é que vai ter o bate-papo aqui embaixo, então você que está assistindo essa live, você que está vendo aí ao vivo, vai ter um bate-papo aqui embaixo para você colocar suas dúvidas, colocar suas perguntas, tanto em relação ao conteúdo que eu vou passar aqui, quanto em relação a outro conteúdo que eu vou fazer depois nas outras lives. Então se você tiver qualquer dúvida, você que é missionário, está com o seu projeto, ou com o seu projeto social, ou trabalha numa organização missionária, mas vai para o campo missionário, ainda não foi, esses vídeos que vão ser feitos aqui vão ser para resolver os seus problemas, para poder te ajudar aí com algum conteúdo bacana. Então, eu estou olhando para baixo toda hora, gente, que eu estou me vendo aqui embaixo, estou vendo se está tudo certo, né? Mas parece que sim. Então, a ideia dessa live é sempre você assistir ela e colocar suas dúvidas desse conteúdo aqui embaixo ou de outros conteúdos e outras dúvidas que você tem para eu fazer outras lives. Então, esse conteúdo aqui vai ser o famoso conteúdo raiz, que o pessoal chama, né? Aquele conteúdo longo, aquele conteúdo mais profundo. Mas a ideia é justamente eu bater um papo com você, conversar com você enquanto eu falo aqui. E eu estou com o meu computador aqui aberto, né? E justamente para ter e responder a pergunta que me fizeram. O que acontece? Está rolando, né? Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo já vai estar acabado, a Semana do Marketing Digital para o Missionário. Que é uma semana onde eu disponibilizo aí quatro vídeos que ensinam um passo a passo em algumas estratégias para quem é missionário aplicar as ferramentas da internet no seu cotidiano, no seu dia a dia, para divulgar o teu projeto, para falar mais sobre o seu projeto. E aí uma das pessoas me mandou uma mensagem que participou dessa semana. Ah, se não está aberto a Semana do Marketing Digital para missionários, tem um link aqui embaixo na descrição que você pode se inscrever para a lista de espera. Quando abrir essa semana, que é uma semana de aulas gratuitas, você vai receber um e-mail meu avisando que a aula abriu. Então, ela me mandou, ela participou da Semana do Marketing Digital, da última que aconteceu, e ela me mandou uma pergunta falando assim, olha Felipe, eu tenho alguns grupos no WhatsApp, e eu tenho também Facebook, Instagram, e eu postei, eu ainda não sou missionário em tempo integral, eu estou me preparando para retornar ao campo, para ir para o campo, e eu mandei uma mensagem falando sobre o meu projeto, e ninguém deu moral, ninguém deu bola, ninguém, tipo assim, ninguém deu atenção, ninguém respondeu ao interesse, ninguém se interessou pelo meu projeto. Então, o que aconteceu? Ela mandou essa mensagem, e aí eu respondi a ela um áudio grande, e aí eu quero passar para você o conteúdo que eu passei para ela. Para você que é missionário, e tem um projeto missionário, ou está indo para o campo, ou está se preparando para retornar ao campo, e precisa divulgar o teu projeto, mas parece que ninguém na moral, ninguém presta atenção, você fala do seu projeto, as pessoas olham, assim, muita gente fala, pô, que legal, mas não se envolve, ninguém está interessado em se envolver, você compartilha nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, a galera simplesmente fala, pô, muito legal, e não quer se envolver, eu tenho três coisas, tem três coisas que eu anotei aqui, que podem acontecer, para que as pessoas não estarem interessadas em se envolver, que foi o que eu passei para essa moça, que me mandou mensagem. Então, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, olha, você pode estar divulgando esse projeto para pessoas erradas, Então, às vezes, as pessoas nas quais você está depositando a expectativa de que vão se interessar pelo seu projeto, não são as pessoas corretas, isso me lembra muito um casal de amigo meu, que eles estão retornando para o campo missionário também, e eles voltaram no campo missionário, estão passando um tempo no Brasil, para levantar recursos para retornar. E uma das coisas que eles me falaram, que foi bem interessante, falaram que as pessoas que eles mais achavam ou queriam ajudar eles, são as que não estão ajudando, e quem menos eles achavam, estão ajudando eles nesse momento. Então, isso é muito engraçado, porque às vezes a gente gera expectativa em algumas pessoas, e são justamente elas que não correspondem a essas expectativas, e isso pode acontecer com você, como missionário. Às vezes você está pensando, ah, minha família vai ser a primeira a ajudar, ou os meus amigos vão ser os primeiros a ajudar, e nem sempre. Às vezes você fala do seu projeto, e as pessoas não dão bola, não dão moral, não dão crédito, às vezes não confiam em você, tem até o ditado, que fala que, a Bíblia fala sobre isso, que o profeta na sua terra não faz milagre, que foi até o que aconteceu com Jesus. Ou seja, você e as pessoas que estão próximas a você parece que são os que dão menos moral. Então, foi uma coisa que eu falei para ela, eu falei, olha, então, talvez o teu público não seja esse para qual você está comunicando. Então, na verdade, o que você precisa fazer é direcionar para o público certo, direcionar para as pessoas corretas que, de fato, vão se interessar por se envolver no seu projeto. Só que o grande desafio é descobrir quem são essas pessoas, quem são as pessoas corretas nas quais eu vou falar, e elas vão se interessar pelo meu projeto. Nesse caso, e foi a dica que eu dei para ela também, nesse caso eu falei assim, olha, você precisa montar um perfil de uma pessoa ideal. Quem que seria o seu mantenedor ideal? Tipo, se você pudesse escolher que todos os seus mantenedores fossem desse jeito, como que essa pessoa seria? Qual seria o perfil dela? Qual que seriam as características dessa pessoa? Qual que seriam os interesses dela? Esse é o principal ponto. É o que atrai a atenção, atrai a atenção dessas pessoas. Deu um bugzinho aqui na câmera, né, que eu estou testando. Opa, voltou. Isso. Pode ser que dê uns bugzinhos aí, que eu estou testando algo novo. Até então, parece que está bem legal. Então, ela falou assim, eu falei para ela, você tem que ver qual que são essas características e interesse, porque nem sempre a pessoa que vai se interessar pelo teu projeto é o mesmo perfil físico. Não, é muito comum que essas pessoas tenham o mesmo perfil de interesse. Então, por exemplo, é mais comum um determinado tipo de perfil se interessar por projetos que trabalham com crianças, ou outros que trabalham de maneira transcultural, outros projetos que trabalham mais na área social, outros projetos que trabalham mais com os ribeirinhos. Então, outros projetos que trabalham na África. Por exemplo, a minha esposa, a Mari, ela se identifica muito com projetos que trabalham na África, por vários motivos. Então, é tendenciosamente que ela se interesse por projetos que trabalham lá e que ela possa ajudar projetos que trabalham lá. Então, você precisa montar esse perfil de pessoas para que você consiga falar com o público certo. E a gente fala público porque é o número de pessoas. Então, você precisa falar com o público certo de pessoas. Então, isso é interessante porque como que eu descubro? Por onde eu começo para descobrir esse público certo, de pessoas que podem se tornar mantenedores meus? A primeira dica que eu dou é fale com quem já é seu mantenedor. Então, você já tem talvez pessoas que estão te ajudando, sendo mantenedores seus, mesmo você estando aqui no campo ou não, ainda se preparando para ir no campo, você tem ali pessoas que já estão te ajudando ou pelo menos pessoas que já se comprometeram em te ajudar. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar pegar essas pessoas que já são seus mantenedores e traçar um perfil. O que essas pessoas têm de comum? O que essas pessoas têm que eu olho assim e falo, ah, eu consigo perceber isso em todas elas. Eu consigo perceber isso em várias pessoas que estão me ajudando. Na maioria das pessoas que são meus mantenedores, tem isso que é de comum nelas. Ou interesse, ou alguma característica específica, ou algum pensamento. Ou elas fazem parte de uma determinada comunidade, enfim. Então, você começa por quem já é o seu mantenedor, já é a pessoa que te ajuda para você traçar esse perfil, para você poder lançar a ideia, essa coisa do seu projeto, para outras pessoas. Isso é muito importante. Então, você tendo esse padrão, você já começa a saber qual é o público certo para falar. E aí, você já não perde tempo. Tipo, ah, eu já sei que eu não vou divulgar nesse local aqui ou falar com essas pessoas porque elas não têm o perfil. É claro que você precisa sempre trabalhar com o máximo de possibilidades possíveis. Mas você já vai mais certo. Ou seja, investe a sua energia e o seu tempo em pessoas que você já sabe e vão ter um interesse maior. Por exemplo, você vai tratar com o público jovem. Você vai falar, provavelmente, com um tipo de trabalho que atrai muito público jovem, são missões urbanas, por exemplo. Trabalho em cidades e tal. Então, é muito mais interessante trazer público jovem que te auxiliam, até como voluntários, do que você também trabalhar com outros públicos que não vão ter tanto interesse nisso. Tá bom? Então, você começa a pensar nisso. Qual que é o público certo para eu falar? Qual que são as pessoas certas? Então, a primeira coisa que poderia estar acontecendo para aquela pessoa e talvez pode estar acontecendo para você é você estar falando com pessoas que são as pessoas erradas. São as pessoas que não vão te ajudar. Então, escolha e invista nas pessoas que vão poder te ajudar. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que talvez possa ser a principal. Na verdade, eu vou deixar ela para o fim. Essa parte principal, que talvez seja o principal erro que essa pessoa estava cometendo. Talvez seja o que você comente. O público é um deles, mas não é o principal. Nesse que eu vou falar é o principal, mas vou deixar ele por último. Vou falar outra coisa primeiro. É tamanho de pessoas suficientes. O que é tamanho de pessoas? Não adianta você querer falar para cinco pessoas e achar que todas as cinco vão virar mantenedoras suas. Virar seu mantenedor. Então, você tem que pensar em quantidade também. E aí vai uma porcentagem para você. Muito legal. Existe uma média, no geral, não é absoluto isso, absoluto, mas de uma forma geral existe uma média onde das pessoas que te conhecem, que sabem quem você é, que acompanham você, que estão ali por dentro do que está acontecendo, uma média de que 10% do número total de pessoas que te conhecem vão te ajudar. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem 100 pessoas que te conhecem, que são suas amigas. Se você divulgar para essas 100 pessoas, a tendência é que somente 10% te ajudem. Uma média, tá? Pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas a média é que 10%. Então, se você falar com 100 pessoas, é normal que talvez 10 virem ser mantenedores. Então, às vezes as pessoas chegam e falam, né? Eu encontrei alguns missionários que estavam passando por essa dificuldade. E se você perguntasse para eles, falam, ó, quantas pessoas vocês falam por mês para levantar mantenedores? Aí eles falavam, ah, duas, três, quatro. É muito pouco. Então, você tem que aumentar a quantidade de pessoas que você divulga sobre o projeto na qual você vai fazer parte ou na qual você faz parte, para que você consiga ter mais possibilidade de resposta positiva. Não sei se vocês já viram, tem até também uma crença popular, que o pessoal fala que a cada 10 pessoas que você fala, você recebe 9 nãos e 1 sim. Essa é uma média até de 10%. Então, a média das pessoas que te conhecem, a média que 10% respondam positivamente para te auxiliar como mantenedor. Mas isso diminui mais ainda, e aí vem a outra parte, quando você fala com pessoas que não te conhecem. Então, por exemplo, você está tratando nas redes sociais. Grande parte das redes sociais não te conhecem ali por dentro, não acompanham você, não estão junto com você. São pessoas que veem o seu dia a dia mais distante, mas elas não sabem quem você é, não estão ali pessoalmente convivendo com você. Aí essa média cai para 1%. Então, como eu falei, é uma média geral que acontece na maioria dos nichos ou dos segmentos que eu trabalho, mas a maioria trabalha com essa porcentagem de 1%. Então, se você falar com 100 pessoas que não te conhecem, a tendência é que uma pessoa dê sim para você. Uma pessoa apoie você e responda positivamente a isso que você está pedindo. Então, tem isso também. Além de você talvez estar trabalhando com o público errado, com pessoas que não são o perfil daquele projeto e não vão se interessar, é comum que as pessoas tenham essa porcentagem em relação a te conhecer e não te conhecer. Eu estava falando, eu pensei numa coisa agora, tem um ministério numa igreja, eu fiz seminário no CTMDT, no Centro Treinamento Ministerial de Onde do Trono, em 2013 e 2014, e tem um projeto que tem lá na Lagoinha, na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, que eles trabalham com cachorros e animais, no geral, cachorro, gato, de rua. Então, eles têm um projeto social dentro da igreja, que é um ministério, que trabalha auxiliando animais de rua. Então, é encontrando lá, fornecendo talvez um local para esses animais estarem, adotarem. Então, é um projeto que resgata animais de rua. Por exemplo, esse é um projeto, é um projeto muito legal, muito bom, precisa muito, é uma área que precisa ser muito trabalhada, também numa cidade, assim como todas as outras áreas, faz parte também do nosso contexto social, esse resgate dos animais domésticos e tudo. Mas, por exemplo, é um projeto que não me chama a atenção. Não é um projeto que eu estou falando assim, não, eu não participaria nada disso, mas é um projeto que não me chama a atenção. Outros projetos me chamam muito mais a atenção. Por exemplo, por causa do meu contexto, de onde eu fui missionário no Nepal, que eu trabalhei tanto com a plantação de igrejas, ensino, e também em alguns outros projetos lá, mas projetos que têm relação com plantação de igreja, com treinamento de liderança, com ensino, com teologia, me chamam muito mais a atenção. Por quê? Porque isso é o meu background, é de onde eu vim, é de onde eu fui criado. O meu contexto missionário é esse. Então, é muito mais tendencioso eu optar por um projeto desse do que algum outro projeto na área, por exemplo, de resgate de animais. Os dois projetos são importantes iguais, mas você vê a diferença? Então, eu sou um perfil de pessoa que um projeto na área de ensino me chamaria a atenção. Por exemplo, lá na Angola, quando eu estive lá em junho, desse ano de 2019, me chamou muita atenção do projeto da missionária que a gente ficou na casa dela, porque ela trabalha diretamente com o ensino na Angola e é uma das áreas mais escassas na Angola. É a expressão de pessoas que saibam teologia para ensinar a comunidade local cristã da Angola para que eles entendam a Bíblia, para que eles saibam. Então, aquele projeto me chamou muita atenção, quase que eu falei, não, vou ficar aqui porque precisa muito. Então, você percebe que existe um perfil baseado até na experiência pessoal da pessoa? Então, você precisa descobrir isso. É a primeira coisa, você precisa descobrir qual que é isso. A outra coisa que você precisa fazer, como eu falei, é a quantidade do público, o tamanho do seu público. Não adianta você falar do seu projeto. Para as pessoas erradas, para um público pequeno. Então, cada vez mais gente, você precisa fazer isso. Por isso que as redes sociais, elas são uma ótima ferramenta para quem é missionário. Porque você posta ali, se você fizer uma postagem correta de forma orgânica, mais de mil pessoas vão ver aquela postagem. Então, você amplia a sua mensagem para alcançar o máximo de pessoas possíveis para você ter mais possibilidade de ter uma resposta positiva de pessoas querendo ajudar o teu projeto, saber mais do seu projeto. E como eu falei, essa porcentagem, ela pode diminuir se as pessoas ainda não te conhecem ou aumentar se as pessoas já te conhecem. Então, por isso que eu sempre falo para os missionários para sempre produzir conteúdo. Porque quanto mais conteúdo você publicar, nas redes sociais ou em qualquer outra área, mais pessoas vão te conhecer e mais probabilidade elas têm de dar uma resposta positiva para ser um mantenedor seu ou um voluntário seu. Então, esse é o outro ponto que eu falei para ela. Eu falei, olha, você precisa ter um público grande para você ter respostas positivas. Então, o público pequeno, ele ajuda a diminuir as possibilidades de resposta para você. Então, a primeira coisa é estar falando com pessoas erradas e a segunda coisa é falando com poucas pessoas. Então, descubra quais são as pessoas certas baseado naquilo que eu já falei de ver os perfis dos seus atuais mantenedores e tentar achar pessoas com esses perfis e falar com o máximo de pessoas dentro desse perfil possível. E aí, a terceira coisa que eu falei para ela que é a parte mais importante, você até pode falar com o público errado e você até pode falar com pessoas que não te conhecem com um número menor. Mas se essa última, essa terceira coisa estiver errada, aí você já era, você não vai conseguir acertar nada. Se você fizer muito bem essa última coisa que eu vou falar, você pode estar errando nas duas primeiras, mas você tem chance de receber mais sim do que não. Que é o quê? Ter uma comunicação correta. E o que é comunicação? O que é ter uma boa comunicação nesse sentido? É você saber, e aí abre uma aspas bem grande, vender o seu projeto. Pensa o seguinte, para tudo. Ah, Felipe, meu projeto é um produto e tal. Não, teu projeto não é um produto, não é essa ideia que eu quero passar aqui, mas pensa comigo e transfere isso para a sua realidade agora. Você já, por acaso, tentou convencer alguém de alguma coisa e a resposta foi não? Se foi não, é porque você não soube vender bem a sua ideia. E quando eu falo convencer, eu não estou falando de manipular, eu estou falando em trazer argumentos para que a pessoa concorde com você. Tá bom? Você pode usar isso para o bem ou para o mal, mas é claro que, obviamente, eu estou falando de uma coisa íntegra e positiva aqui. Então, é o seguinte, você que tem esposa ou namorada ou irmão ou pai, imagina você, na época que você era adolescente, talvez você ainda seja, mas na época que você era adolescente, você tinha que convencer teu pai de sair com o carro. Você tinha uma ideia ali que é o quê? Eu preciso sair com o carro. E você precisava muito que o seu pai comprasse essa ideia. Como ele compraria essa sua ideia? Você argumentando com ele. Então, você chegava para ele e falava pai, eu preciso sair com o carro, fazer alguma coisa. Ah, tudo bem, essa questão, meu pai não tinha carro, não era a minha realidade. Pensa em qualquer coisa que você tentava convencer teu pai. Teu pai de comprar um doce para você, sua mãe de comprar um doce para você. Você estava com uma ideia que era adquirir aquilo ali, você precisava convencer uma pessoa. Então, você argumentava com ela para ver se ela comprava a sua ideia. Então, quando a gente fala do projeto missionário, a gente está vendendo uma ideia. A ideia é de que a pessoa pode transformar a vida de pessoas através do meu projeto, ela ajudando o meu projeto, seja voluntariamente, seja financeiramente, mas você tinha uma ideia ali que é o seu projeto, que é a visão que Deus te deu, que é aquilo que Deus compartilhou com você, que é aquilo que você faz na sua vida e você precisa vender essa ideia de uma maneira inteligente para que as pessoas ouçam, elas comprem aquilo. Vou dar um outro exemplo, talvez para tirar um pouco desse peso comercial de vender ideia, que é o seguinte, imagina você está em uma igreja e aí alguém vai pregar e a pessoa começa uma pregação, assim, você percebe que ela está nervosa, ela fala algumas coisas que você não entende, ela começou a pregação mal, sabe, assim, ruim mesmo, né? Normalmente isso acontece com pessoas que estão começando a pregar, isso aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, quando você começa a pregar você ainda não está ali com algumas práticas, então você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, a pessoa começou a pregar e ela começou bem mal. a tendência das pessoas permanecerem com a atenção nela durante a pregação vai caindo, 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 então as pessoas se distraem com outras coisas, hoje em dia pegam o celular, então quando o assunto não está interessante, e às vezes o assunto está até interessante, é a pessoa que não está sabendo passar, a atenção das pessoas cai. Essa é uma das primeiras coisas que quando você fala do seu projeto, você tem que deixar a pessoa sempre atenta a você, você sempre tem que deixar a pessoa ali focada no que você está falando, isso é muito importante. se você já chega falando de uma maneira desinteressante do seu projeto, a pessoa já, até ela vai estar olhando para você, mas ela vai estar viajando, vai estar pensando em um monte de outra coisa e tal. Então existe uma maneira certa de você comunicar, existe uma maneira correta de você falar do seu projeto. E aí, eu vou até abrir aqui o Word e aí isso vai aparecer na tela aí, qual que é a maneira correta de eu comunicar o meu projeto. Olha aqui o que vai acontecer aqui, gente. Olha só. caraca. Legal isso, né? Deixa eu ver se está certo. Certíssimo, olha. Eu estou aqui com o Word aberto, vocês estão me vendo aqui no cantinho, né? Estou numa telinha aqui, pequenininha. E olha que legal, isso aqui é tecnologia, gente, nos auxiliando para a gente poder passar melhor o nosso conteúdo. Então, qual que é a maneira correta de eu me comunicar? Que é o terceiro ponto, que é o principal. Como eu falei, às vezes você está falando com uma pessoa errada, com um público pequeno, mas se você souber se comunicar da maneira correta, você vai conseguir convencer ali a maioria das pessoas. A primeira coisa é a atenção. Pensa o seguinte, gente, você precisa convencer a pessoa que o que você vai falar ali é algo que interessa a ela. É algo que é de interesse a ela. Então, você precisa chamar a atenção dela. É a primeira coisa. Normalmente, essa chamada de atenção é uma frase. Então, você chega para a pessoa, imagina que você está apresentando o seu projeto para um auditório, para uma igreja, está com o microfone, e você fala assim, olha, pessoal, hoje eu quero falar para vocês como vocês vão poder me ajudar a mudar e transformar o mundo para sempre com apenas um minuto do seu dia. Isso foi uma headline, uma chamada de atenção interessante. Pode ser outra, por exemplo, gente, eu quero falar para você, vamos supor que você está falando para uma pessoa, pessoal, eu quero falar para você, fulano, eu quero falar para você como que com apenas cinco minutos do seu dia você pode me ajudar a transformar a vida de crianças que estão na África passando fome. Você já fez uma chamada de atenção, você já inseriu ali uma facilidade que é apenas cinco minutos por dia que a pessoa vai fazer isso e aí você gera isso, então você chama atenção. A segunda coisa é você fazer uma prova, tá? Eu estou aqui, gente, resumindo o que a gente chama de oferta irresistível. É um nome que a gente dá para uma comunicação quando você vai falar de algum assunto e você quer que as pessoas entendam aquele assunto e o valor daquele assunto. E aí agora você fala da prova. Qual que é a prova? A prova é do que aquilo que você vai falar para ele é real. Então se você falou assim, ó, eu quero falar para você como que em cinco minutos por mês você vai poder transformar trinta crianças na África a elas poderem ter um lar digno estudarem e poderem trabalhar e ter dignidade e ter sustento próprio com apenas cinco minutos do seu mês. Essa é a minha atenção. E aí você vem para a prova. A prova disso é o projeto que você que é o projeto tal e o projeto ele funciona ajudando essas crianças com apenas com estudo com tal coisa e tal. Então você traz alguma informação que vai sustentar aquilo que você acabou de falar. Então você já pode inserir talvez uma introdução do seu projeto mas você não vai falar do seu projeto ainda. Tá bom? Você só vai trazer uma introdução ou seja, provando de que aquilo que você chamou atenção é possível. Você pode inserir uma outra prova que eu acho que é até melhor você falar assim olha, eu quero falar para você como você pode ajudar as crianças com apenas cinco minutos por mês a mudar a sua vida com elas aprendendo e entrando para a escola e para você saber como isso é possível tem o caso do fulano aí você dá um exemplo de alguém que já é seu mantenedor o caso de fulano que ele vai e apenas cinco minutos do dia dele ele tem utilizado para ajudar e ele já ajudou mais de cem crianças a finalizar o ensino fundamental lá na Angola e pá 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 então você traz uma prova e aí a outra coisa que você vai falar para a pessoa é uma história e essa parte da história é muito legal porque por exemplo você já chamou atenção você já provou para a pessoa que aquilo que você chamou atenção dela é possível e agora você vai trabalhar uma história para criar uma conexão com a pessoa isso é muito importante porque você criar a conexão com a pessoa é o momento que ela vai se vincular àquele projeto que vai ser não só uma informação na cabeça dela mas vai trazer um vínculo emocional isso é o mais importante da sua comunicação de todos e essa história gente tem que ser uma história ou sua ou de alguém que foi transformado pelo seu projeto então primeiro você provou e aí você falou exemplo deixa eu te falar da história da fulaninha que ela não tinha para onde ir a gente alcançou ela numa aldeia depois que a gente alcançou numa aldeia dela através de uma doação de um mantenedor ela começou a trabalhar no ensino fundamental passou anos estudando hoje ela é formada e auxilia a nossa própria aldeia hoje ela tem uma família ela tem o próprio sustento então eu dou nome àquela história eu dou uma ilustração para a pessoa entender o que o meu projeto faz se eu já chego falando várias informações técnicas ah o meu projeto faz isso já ajudou não sei o que a pessoa ela não entende exatamente como funciona agora como você traz uma história ela consegue ilustrar na cabeça dela exatamente o que aquele projeto significa a transformação que aquele projeto gera então isso é muito importante tá então fazer isso é muito legal beleza contar uma história falar uma história falar tudo isso e ou você pode contar a sua história isso é mais legal ainda tem exemplos de missionários que já fizeram isso como que eu conto a minha história eu falo para a pessoa a visão que me levou a fazer o que eu faço então eu conto para a pessoa qual foi o momento que talvez você tenha recebido um chamado ou alguém falou para você ou você ouviu uma notícia e aquilo chamou a sua atenção e seu coração ardeu por aquilo então você transfere para a pessoa aquele peso emocional que você tem e traz ele para participar junto com você daquilo isso é muito legal então quando eu compartilho a visão que Deus me deu a missão que eu estou fazendo a pessoa sim participa junto comigo daquilo e ela se sente parte então não é só mais uma visão minha uma visão minha que eu compartilhei com ela e que possivelmente ela vai abraçar também e isso é até legal porque justifica até justifica o fato de eu estar fazendo o que eu estou fazendo justifica até o fato do meu projeto existir isso é muito importante porque muita gente sabe que existem projetos mas não sabe porque aqueles projetos estão ali por que existe um projeto que trabalha com crianças ensinando educação e fazendo com que as crianças participem da escola por que existe um projeto que acontece aqui na igreja o projeto princesas que é um projeto que trabalha com meninas na escola para fortalecer a identidade das meninas para trabalhar essa questão de que elas são preciosas tanto que o nome princesas é por causa disso aí se eu não entendo o contexto das escolas e a necessidade que as meninas hoje terem um projeto desse que apoie elas emocionalmente nisso tiram elas da depressão eu não entendo porque aquele projeto existe e não dou moral nenhuma então se eu sei hoje por exemplo um dado falando que 70% das meninas entre 12 e 15 anos sofrem depressão 95% não gostam da sua imagem se acham feias eu estou chutando esses dados aí eu falo seria legal se existisse um projeto que trabalhasse nessa área opa já existe o projeto princesa aqui na primeira batista de Campo Grande Mato Grosso do Sul caramba então quando eu conto a história de como eu fui chamado para aquilo de como aquilo nasceu no meu coração eu justifico até a existência do projeto isso é muito importante isso faz até é até legal vocês falarem eu falar sobre isso porque é um tipo de publicação que pode ser feita na rede social quando você publica informações que justifiquem a existência do seu projeto criminalidade aborto todas essas coisas isso fortalece a imagem do projeto e as pessoas começam a entender porque aquele projeto existe e tem a probabilidade de ajudar nem que seja divulgando aquele projeto nem que seja vendo uma situação acontecendo nossa tem um projeto que pode ajudar isso aí e aí já trazendo essa informação desse projeto para essa situação então esse é o momento da história quando você traz à tona todo aquele peso emocional que está dentro do projeto e você conecta com a pessoa a pessoa se conecta nesse momento até então a pessoa estava só prestando atenção aí depois de ela prestar atenção ela fala assim ah entendi então é legal realmente funciona esse seu projeto e aí você traz essa história depois da história é aí que você faz o que a gente pode chamar de venda e aqui eu ponho entre aspas não só venda mas eu posso falar venda eu posso promover quando você promove o seu projeto é nesse momento que eu faço isso porque a pessoa já entendeu do meu projeto ela já entendeu a história ela já esteve presente no que está acontecendo eu não sei se essa é a melhor maneira de eu mostrar aqui para vocês o que eu estou escrevendo acho que eu vou tentar aumentar a minha imagem aqui e vão galera eita deixa eu trazer para cá isso aqui e acho que pode ser melhor isso aqui né acho que ficou melhor deixa eu ver como é que está aqui é pronto a pessoa me vê melhor aqui estou maior aqui para vocês então é aqui que eu falo do meu projeto é nesse momento que eu falo as informações no meu projeto como a pessoa pode ajudar como a pessoa pode participar como ela pode se envolver e aí eu falo 5 minutos por dia que eu havia falado é o tempo que você vai dar ofertando no projeto e uma vez por mês e um valor como esse aí você fala dos valores e aqui é bem é legal ser bem específico gente porque uma das coisas que acontece é quando as pessoas elas não confiam e quando menos clareza menos confiança então eu preciso cada vez a mais aumentar a clareza do meu projeto em relação a quanto a pessoa precisa dar especificamente você precisa dar 30 reais por mês porque 30 reais por mês vão ajudar nisso 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 então você precisa ser bem específico bem claro do que o seu projeto precisa e do que ele vai ajudar com aquele recurso financeiro que a pessoa vai estar fazendo tem uma pesquisa que saiu ano passado em 2018 falando que 56% das pessoas não ajudam em projetos sociais aí projetos sociais no geral qualquer tipo de projeto social não só cristão 56% das pessoas falaram que não ajudam porque não tem informações sobre o que acontece com o dinheiro dela isso aqui é muito importante você ter essa clareza e passar essa transparência para a pessoa e aí vem a próxima parte né é objeção o que é objeção são bloqueios que a pessoa coloca para não tomar ação qual que é a ação que você quer que a pessoa tome ajudar no teu projeto então a objeção que ela pode levantar é justamente isso mas para onde meu dinheiro vai o que vai acontecer como que eu vou ter certeza que isso vai estar acontecendo é uma das primeiras objeções essa objeção você quebra logo depois de você falar como que a pessoa pode ajudar você pode ajudar nisso, nisso, nisso e não se preocupa porque todo mês eu envio relatório de onde o dinheiro está sendo investido 100% do dinheiro que eu recebo onde está sendo investido então você já quebrou uma objeção nesse momento você precisa saber qual que são as dúvidas que vão ser levantadas na cabeça da pessoa ou até você perguntar você falou do seu projeto ali você pode ajudar assim, assim, assim você tem alguma dúvida pode ser que a pessoa fale pode ser que não se ela falar melhor que na hora você ali responde a dúvida se ela não falar você já tem que saber qual que são as dúvidas que podem estar na cabeça dela uma delas é essa que eu falei de não saber o que vai acontecer com o dinheiro ou outras coisas será que até quanto tempo eu preciso ajudar pode ser uma dúvida que surge aí você fala olha o comprometimento que você pode fazer comigo é de um ano 12 meses dando esse valor todo mês isso já vai ajudar aí mês que vem você pode renovar ou não a gente pode ver isso então você proporciona um conteúdo ali argumentos que vão quebrar objeções que podem sair na cabeça da pessoa ah Felipe como que eu posso descobrir essas objeções pergunte para os seus mantenedores atuais a mesma pergunta que você vai fazer para descobrir o perfil deles você pergunta qual que são as objeções qual que são as dúvidas que você surgiram na cabeça antes de você me ajudar como mantenedor aí algumas pessoas vão falar você já pode ter aquilo como padrão de objeções que podem ter na cabeça das pessoas quando você conversar com elas e finalizando você faz o que a gente chama de CTA um call to action uma chamada para ação call to action é chamada para ação em inglês para a pessoa ajudar naquele momento então depois de você falar como que a pessoa ajudar você faz uma chamada para ação normalmente eu vou mudar aqui para eu aparecer 100% como que você faz a chamada para ação chamada para ação ela tem que estar relacionada com principalmente uma data limite ou uma urgência para a pessoa ajudar em que sentido tá e aqui com muito cuidado você vai fazer isso de forma muito íntegra que é o seguinte você como missionário como missionária você sempre provavelmente você sempre tem sempre precisão de recursos irregulares então a todo mês você tem conta para pagar tem coisas para fazer coisas para vocês se sustentarem como missionário então quando você traz essa urgência de que a pessoa precisa doar até tal data você pode trazer uma informação verdadeira de que até aquela data vocês vão passar por algum desafio financeiro então você vai ter um desafio financeiro de pagamento de contas do projeto ou das suas contas pessoais com o missionário ou um desafio financeiro de talvez algo que aconteceu no projeto e vocês precisam investir então você fala olha eu preciso da sua ajuda o mais rápido possível porque dia tal data tal a gente tem isso isso e isso então a chamada para ação ela faz com que a pessoa tome essa ação tome a atitude de naquele momento investir em você tá bom essa essa é a comunicação correta então se vocês verem mesmo que eu fale com o público errado mesmo que eu fale com poucas pessoas se eu tiver uma comunicação certa a tendência de aquilo dar certo é muito positiva é muito grande é muito maior mas agora se você fala com o público certo com uma quantidade de pessoas grande com a comunicação correta aí com certeza você vai ter ali uma grande porcentagem de pessoas te ajudando e essa comunicação que eu coloquei aqui gente vocês podem trabalhar ela publicamente na hora de divulgar teu projeto e eu falei aqui de cada ponto eu fui ali específico cada ponto falando que significava mas isso tudo gente vocês conseguem fazer em 5 minutos tá 10 minutos 15 minutos você consegue fazer em 1 hora mas você consegue sim fazer em 15 minutos aí é falar por exemplo da atenção da prova da história da promoção de promover o teu evento quebrar a objeção e chamada pra ação você consegue fazer em 5 minutos é só ter uma frase pra cada um desses momentos talvez você se prolongue um pouco mais na história que é o local pra se prolongar mesmo mas nos outros em uma frase você já consegue passar esse conteúdo então essa é a maneira correta de se comunicar foi isso que eu respondi pra menina que mandou um áudio que tava participando da semana do marketing para os missionários eu falei olha tem essas 3 coisas se você acertar nessas 3 coisas a probabilidade das pessoas darem moral darem atenção ouvirem o que você tá falando do seu projeto da viagem missionária que você vai fazer é muito maior é muito maior então você consegue abrir aspas voltando àquilo que eu falei vender a sua viagem missionária vender o seu projeto missionário que você tá fazendo com muito mais facilidade então isso é muito legal beleza essa essa é a maneira aí talvez a melhor maneira hoje você vender o seu projeto a sua viagem missionária de uma forma inteligente de uma forma criativa de uma forma que gera interesse de uma forma que prenda a atenção da pessoa e a pessoa entenda exatamente o valor que é a viagem missionária que você vai fazer ou o projeto que você vai fazer tá bom esses são os 3 pontos público certo quantidade de pessoas certas e a comunicação correta já vão te ajudar muito pra você fazer isso da forma correta tá gente gente esse é o conteúdo live live barra não live porque eu não tô ao vivo é um vídeo gravado mas ele tá saindo como live por quê? porque como eu falei eu quero a interação das pessoas aqui tirando dúvidas em relação a esse conteúdo que eu tô falando e em relação aos próximos conteúdos que a gente pode falar então esse espaço aqui embaixo que é o bate-papo é o local pra vocês colocarem informações perguntas sobre o que eu falei aqui de conteúdo e dando perguntas para as próximas lives que eu vou fazer aqui no canal também tá bom? então a gente vai fazer essa dinâmica eu vou estar gravando esses vídeos fazendo mais lives assim a minha ideia é uma vez por semana eu vou ver se eu consigo fazer provavelmente eu consigo e fazer essas lives uma vez por semana pra a gente estar tendo conteúdo regular aí toda semana tá? e é isso pessoal comenta aqui embaixo coloca aqui o que vocês acharam mesmo que já tenha passado essa live aqui pode comentar aí embaixo tá bom? e a gente vai se vendo na próxima live na próxima semana provavelmente nesse mesmo dia horário né? que é uma quinta-feira eu ainda tô vendo o horário que essa live vai sair mas eu imagino que vai sair de tarde então eu vou fazer alguns testes com os horários aí ainda e também quero chamar você que ainda não baixou eu tenho três coisas pra te falar a primeira é tem um e-book gratuito ensinando a missionários trabalhar nas redes sociais da maneira correta pra levantar mantenedores então com cinco dicas pra você utilizar o Instagram e Facebook da maneira correta o segundo é um PDF dando dicas também nas redes sociais mas dessa vez de como você divulgar o teu projeto da maneira correta é peraí o e-book são cinco dicas pra levantar mantenedores ponto o PDF é cinco dicas pra você divulgar o teu projeto da maneira correta é isso tá certo os dois links estão aqui embaixo os dois materiais são gratuitos e uma outra coisa que é gratuita também é a semana do marketing digital pra missionários que provavelmente você tá assistindo esse vídeo não tem vagas abertas mas você pode clicar aqui embaixo se inscrever pra lista de espera que quando abrir as vagas pra esses quatro as quatro aulas que eu dou eu mando um e-mail pra você dizendo que tá liberado pra você participar com a gente é uma semana muito legal muitos missionários que participam abre a cabeça mesmo explode sem a cabeça então vale a pena você se inscrever pra participar tá então essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje nessa live e a gente se vê na próxima live com algum conteúdo provavelmente que você escreveu aqui embaixo e com conteúdos que com certeza vão te ajudar como missionário aí a utilizar as ferramentas da internet tudo que a gente tem aí de moderno e de tecnologia pra poder nos auxiliar nessa caminhada tá bom pessoal um grande abraço e até a próxima live falou falou